Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e atendendo a pedidos a gente vem trazer auxílio emergencial calendário até o final do benefício totalmente simplificado só para os nascidos em julho. Você vai entender crédito dobrado, crédito triplicado, saque dobrado, tudo isso de forma simplificada só para vocês nascidos em julho. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação. Por que, Fernando? Porque o INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. Quer ficar por dentro de todos os seus direitos? Se inscreva, ative o sininho de notificação que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nada. Além do mais, é o único canal onde um inscrito é tratado como VIP. Como assim, Fernando? Aqui você que manda. Chegou no final do vídeo, você que é inscrito e ainda tem alguma dúvida, deixe no primeiro comentário fixado a sua dúvida que a gente vai responder para você. A gente investe dezenas de horas por semana só para poder tirar as suas dúvidas. Gostou? Então se inscreva e deixe o seu like aí agora, o seu joinha, para você não esquecer porque nos ajuda muito. Auxílio emergencial calendário até o final simplificado só para os nascidos em julho. É isso que nós vamos ter agora. Pessoal, já estamos na vigência de um novo ciclo e o auxílio emergencial está dando tchau, infelizmente. Estamos atualmente no ciclo 4, contudo, muitos beneficiários ainda se confundem com calendários, lotes, ciclos. Assim, visando sua maior comodidade e compreensão, preparamos um vídeo exclusivo para os beneficiários nascidos em julho com todos os pagamentos previstos até o final do benefício. Vai ficar muito fácil de você entender. Para facilitar, eu quero fazer um nivelamento aqui em 30 segundos só para você confirmar ou descobrir qual que é o seu lote. Descobrindo isso, vai ficar muito mais rápido de você compreender os seus próximos créditos. Olha só, lote 1 é quem recebeu a primeira parcela em abril. Lote 2 é se você recebeu a primeira parcela em maio. Lote 3 é se você recebeu a primeira parcela em junho. E o lote 4 é o beneficiário que fez o cadastro entre 17 de junho e 2 de julho no aplicativo para poder receber. Lote 5 é o beneficiário que realizou a contestação entre 24 de abril e 19 de julho e teve o pedido aprovado. Lote 6 é o beneficiário que se cadastrou nos correios entre 8 de junho e 2 de julho. Lote 7 é o beneficiário que contestou o pedido entre o dia 3 de julho e 6 de agosto e foi considerado aprovado. Lote 8 é o beneficiário que realizou a contestação entre 20 de julho e 25 de agosto de 2020. E por fim, o lote 9 são os últimos aprovados, são os beneficiários que tiveram o pagamento reavaliado no mês de outubro. Fácil assim, não é pessoal? Já se localizou, já confirmou qual o seu lote, então agora vai ficar muito simples de você entender. No ciclo 3, pessoal, você é nascido em julho, recebeu o crédito dia 16 de outubro, ok? Recebeu o crédito no Caixa Tem. Esse crédito que você recebeu dia 16 de outubro vai estar disponível para saque ou transferência dia 26 de novembro. E se refere a qual parcela esse crédito? Se você é do lote 1, a sexta parcela. Se você é do lote 2, a quinta parcela. Se você é do lote 3 e 4, é a quarta parcela. Se você é do lote 5 e 6, foi a terceira parcela. Se você é do lote 7, foi a segunda parcela. E se você é do lote 8, foi a primeira parcela. E cadê o lote 9, Fernando? No ciclo 3, o lote 9 ainda não estava com pagamento liberado, por isso que ele não aparece aqui. Mas vai aparecer agora no ciclo 4. Então você, nascido em julho, vai receber um crédito novo no Caixa Tem dia 12 de novembro. E pessoal, só para ficar mais claro aqui, quando eu falo de parcela de 1 a 5, são parcelas de 600 reais ou 1.200 mãe-chefe de família. E quando eu falo parcela de 6 a 9, são parcelas de 300 reais ou 600 mãe-chefe de família. Certo? Então, nascidos em julho, vão receber um crédito dia 12 de novembro no Caixa Tem. E esse crédito vai estar disponível para saque ou transferência apenas dia 26 de novembro. Qual parcela, Fernando? Você que é do lote 1, é a sétima parcela. Você que é do lote 2, a sexta parcela. Você que é do lote 3 e 4, quinta parcela. Você que é do lote 5 ou 6, quarta parcela. Você que é do lote 7, terceira parcela. Você que é do lote 8, segunda parcela. Você que é do lote 9, enfim, primeira parcela. Está vendo como é simples, pessoal? Então vamos ao próximo ciclo. Quando eu vou receber a próxima parcela? Eu que sou nascido em julho, vai receber dia 2 de dezembro. É isso mesmo. E essa parcela do dia 2 de dezembro, que vai ser creditado no Caixa Tem para você, vai poder ser sacada ou transferida dia 15 de janeiro. E se refere a qual parcela? Lote 1, oitava parcela. Lote 2, sétima parcela. Lote 3 e lote 4, sexta parcela. Lote 5, lote 6, quinta parcela. Lote 7, quarta parcela. Lote 8, terceira parcela. E lote 9, segunda parcela. Está vendo a diferença aqui, pessoal? Enquanto o lote 9 está recebendo a segunda parcela, tem gente já recebendo a oitava parcela. E por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei de crédito dobrado ou crédito triplicado? É agora que vai acontecer. O ciclo 6, teoricamente, é o último ciclo se o auxílio emergencial não for prorrogado em 2021. Muita gente está cogitando isso, mas não tem nada oficial. Então, até o momento, o auxílio emergencial se encerra dia 31 de 12 de 2020. E você que é nascido em julho, vai receber a última parcela creditada no seu Caixa Tem dia 20 de dezembro. E essa parcela vai poder ser sacada ou transferida apenas dia 15 de janeiro de 2021. E qual parcela se refere? Lote 1, nona e última parcela. Lote 2, oitava e última parcela. Lote 3 e lote 4, sétima e última parcela. Lote 5, lote 6, sexta e última parcela. Lote 7, quinta parcela. Lote 8, está aqui o crédito dobrado, quarta e quinta parcela de uma vez. Por que, Fernando? Só o lote 8 tem direito? Porque o governo teve que nivelar todo mundo agora na última parcela para que o auxílio emergencial se encerrasse dia 31 de 12 de 2020. Como eu falei anteriormente, enquanto uns estavam recebendo a oitava parcela, outros estavam recebendo a segunda ainda. Então, para todo mundo chegar até a quinta, pelo menos, agora em dezembro, o lote 8 vai receber duas de uma vez, quarta e quinta parcelas, assim como o lote 9 vai receber triplicado, terceira, quarta e quinta parcelas. Por quê? Porque o lote 9 só começou a receber em outubro. Então, recebeu em outubro uma parcela, em novembro a segunda e agora vai receber em dezembro, terceira, quarta e quinta parcelas. Simples assim, pessoal. Certo? Gostaram do vídeo? Então, deixa aquele joinha, compartilhe se você ainda não compartilhou e responda nos comentários. Vocês são a favor da prorrogação do auxílio emergencial até 2021? Nós aqui do canal INSS Passo a Passo entendemos extremamente necessária essa medida, porque as previsões para 2021 não são nada animaduras. Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe no primeiro comentário você que é inscrito, a sua dúvida que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.